Aquele povo que me sequestrou. Que você sabe quem eles são exatamente, mas não pode me dizer. Você veio até aqui pra dizer que eles estão atrás de mim e que eu ainda corro o perigo de vida. Eu tô certa, não tô? Foi por isso que você veio até aqui dizer que eles estão atrás de mim de novo? Não, não. Mas você tá com uma cara esquisita, Billy. É que eu tô aqui pensando no que eu posso e o que eu não posso te dizer, mas... Olha, eles não estavam afim de te prejudicar nem te fazer mal nenhum, não. Mas como não me fazem nenhum mal? Eles batem na minha cabeça, me amarram, me drogam. Bem, é que eles não queriam me fazer. Ai, Selena. Tinha uma pessoa que queria te ver. É por isso que te drogaram. Uma pessoa? Que pessoa? Eu não posso dizer. E queria me ver por quê? Bom, isso... Sinceramente, eu não sei, não. Ô, Billy. Você acha que a Amanda tem alguma coisa a ver com isso? Provavelmente. Então quer dizer que você acha que pode ter sido ela que... Não, não, não. Calma. Não. Não foi a Amanda que mandou sequestrar você, não. Isso eu tenho certeza. Apesar de você estar envolvida com o marido dela, né? Então você já soube. Eu e Marimba toda, sabe? É, acontece que... Que não tem nada entre mim e o Chico... É, não sei. Só tem essa tua paixão por ele, né? Será que isso tem remédio? E por que você quer saber? Porque eu gosto de você. Aqueles dias que você ficou em casa... Desprotegida, assim, que nem criança pequena quando fica doente. Eu cuidando de você... Eu... Tive uma atração muito forte por você. Mas não faz o meu gênero. Nunca foi assim com as mulheres e não... É. Mentira, né, Bilo? Todo mundo sabe que você é mulherengo. Mulherengo, talvez. Mas apaixonado... Olha, Bili. Eu gosto muito de você. É... Sou muito agradecida. Você salvou a minha vida e tudo. É, mas... Mas se eu posso te dar um conselho... Procura outra pessoa. É que minha vida está muito complicada. Cheia de confusão. Pelo jeito você continua querendo mesmo, delegado. Com todas as minhas forças. Apesar de... De agora as coisas terem mudado. O que que mudou? Ué, você sempre disse que sabe de tudo. Não soube o que que aconteceu com a Amanda? Não, não tô sabendo quem foi. Ela sofreu um acidente de... De carro. Horrível e... E tá num hospital lá em Campo Lindo. E o estado dela é grave? Não, parece que não. E o delegado... Tá lá. Colado nela. É. O que que se pode fazer, né? É, o que que se pode fazer... Não, na boa, deixa eu te dar um toque. Ah... Amanda, o delegado, ele vive nesse ato, desata, ato, desata há muito tempo. De repente você se decepciona... Cansa de esperar... E quando chegar esse dia... Você pode ter certeza que eu vou estar te esperando. Tô falando sério. Eu não costumo ser sério assim. Mas quando eu resolvo ser, eu vou até o final. Bom. Obrigado pelo papo, pela comida. É... Você agradece, tua mãe, pelo cafezinho que ela não me serviu de novo. Tchau. Tchau.